Um personagem criado na linha de terror da Marvel, cujo protagonista sofre de múltiplas personalidades, onde a insanidade e seus feitos se misturam. Com as personalidades de um soldado, um taxista e um milionário surge o Cavaleiro da Lua que caça aqueles que aterrorizam a noite do universo Marvel. Eu sou o Cabeção e você está no canal Personagens da Ficção, onde contaremos sobre o Cavaleiro da Lua que é o protagonista da nova super série da Disney. Já deixe seu like e se inscreva no canal para receber os nossos vídeos. Cavaleiro da Lua teve sua primeira aparição como vilão em 1975 na revista Verevol by Night nº 32. Nessa história, Mark Sector é contratado para caçar o protagonista, o lobisomem Jack Russell, mas ele descobre que o grupo que pagou por seus serviços tinha intenções maléficas, então ele luta ao lado do lobisomem Russell ajudando a escapar de seus perseguidores. Antes de ter sua própria revista, o Cavaleiro da Lua participou de diversos títulos da editora com aparições esporádicas, como nas revistas da Marvel Spotlight, Homem-Aranha até conseguir criar seu espaço na revista do Hulk. Houve grande evolução no desenvolvimento do personagem quando ele ganhou sua própria revista em 1980, foi quando se estabeleceu sua origem com sua conexão com o deus Khonshu. Também foi nesse período que surgiram seus vilões mais clássicos como Bulmo, que foi responsável por deixar Sector para morrer no deserto. A popularidade do herói variou bastante no decorrer dos anos, levando assim o cancelamento da sua revista, porém o herói sempre teve boa aceitação dos fãs em suas frequentes aparições nas revistas do Vingadores, Vingadores da Costa Oeste e Vingadores Secretos. A origem mais bem aceita do Cavaleiro da Lua é que o mercenário Mark Sector foi traído por seu parceiro e também mercenário Raul Buman. Eles procuravam o tempo egípcio Khonshu, o deus da lua. Quando finalmente encontraram, Buman mata o doutor Alône, que padronizava a excursão e feriu gravemente Sector o abandonado no deserto para morrer, mas Khonshu, o deus da lua, tinha outros planos para Mark. Em troca de sua vida, o mercenário se torna o avatar de Khonshu na Terra para proteger aqueles que viajam à noite, se tornando o poderoso Cavaleiro da Lua. É difícil acreditar que ele foi salvo por um deus porque Mark Sector sofre de transtorno dissociativo de identidade, vivendo vidas com personalidades diferentes, como a do motorista de táxi Jake Lockley e o playboy milionário Steven Grant. Seus pensamentos são desfuncionais. Mas, Sector sempre se questiona o que é realidade e o que é alucinação, chegando a fretar com a insanidade. Houve uma comparação entre o Cavaleiro da Lua com o Batman. Dois dos grandes motivos para essas comparações eram suas aventuras ocorrerem à noite e ambos gastarem parte da fortuna deles com treinamentos, armamentos e para combater criminosos. Assim, Mark Sector possui variadas habilidades de combates, tanto armado quanto utilizando suas próprias mãos. Também teve treinamento tático militar, possuindo um raciocínio rápido em combate. Apesar de toda essa habilidade e treinamento e sendo um lutador impiedoso, muitas vezes o Cavaleiro da Lua é imprudente e não dá muita atenção para a defesa, por isso seus trajes são construídos com metais quase inquebráveis como por exemplo adamantium e carbonatium. Outra grande semelhança do Cavaleiro da Lua com o Homem-Morcego são suas armas temáticas, conforme as das faces lunar ele possui dados, lanças e até o Moncopter, o helicóptero utilizado em algumas histórias do herói. O Cavaleiro da Lua tem suas forças e habilidades elevadas à noite. O nível desse aumento varia dependendo das fases da Lua. Ele pode ficar forte suportando o peso de mais de uma tonelada, como também pode se tornar quase invisível. Os dois grandes amigos do Mark são Marlene Aloni, que é a filha do arqueólogo Dr. Peter Aloni. Seu pai foi morto pelo mercenário Raul Bulman que também tentou matá-la. Depois de derrotarem Bulma os dois voltaram para os Estados Unidos e permaneceram muito tempo juntos, apesar de Marlene nunca ter se acostumado com as múltiplas personalidades de Sector. Marlene é forte e ágil também é uma habilidosa atiradora, ginasta e combatente individual. Teve um treinamento puxado para conseguir essas habilidades. O francês, Jean-Paul Duchamp é um amigo de Mark e Sector desde a época que os dois eram mercenários e se revoltaram contra a crueldade de Bulma. Duchamp é um ótimo mecânico e piloto. Foi por muito tempo piloto do helicóptero do Cavaleiro da Lua em suas lutas contra o crime, além de cuidar de suas armas. Lembrando que estamos colocando esse vídeo antes de estrear a série da Disney do Cavaleiro da Lua. Pelo trailer, nos leva a crer que será muito utilizado as múltiplas personalidades do personagem, lembrando que suas personalidades não sabem que a outra existe. Obrigado por assistir o vídeo e agora vão aparecer outros dois vídeos para você continuar no canal.